Cada vez que nós abrimos a Bíblia Sagrada, cada vez que nós tomamos nas mãos um livro santo, nós temos que estar dispostos não a ouvir o que queremos, mas ouvir aquilo que realmente Deus quer falar, porque certamente Deus sabe qual é a nossa necessidade e Deus é conhecedor do propósito que está traçado por ele para a nossa vida. Começa agora diretamente dos estudos da EPA Produções, o programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para vocês. Comunicando, Fernando Lairos, seu amigo de hoje e sempre. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Já está próximo. Livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 1. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e Vinda e bondade, aqui estamos mais uma vez sempre, iniciando mais um programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Abre seu a cada ouvinte, a cada rádio ouvinte que vai chegar conosco e que também vai dar o ar da sua graça e que vai ficar conosco até o finalzinho do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Que o Senhor tome a frente de cada ouvinte que vai chegar conosco e que vai ficar conosco até o finalzinho do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Que o Senhor nos dê um ótimo e abençoado programa na tua santa companhia. Fique conosco, dá-nos a tua graça. É o que tudo já te pedimos e agradecemos. E o nome do Filho Amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é um dia de muita igreja, estamos chegando até o celular, meu querido e minha querida, porque estamos começando mais um programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você, nesta manhã gloriosa, de quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Mais um dia que veio, Senhor, queridos. Por isso estamos aqui nesta manhã regozijando e nos alegrando sempre do Senhor. E para você que vai chegar nesse momento, meu querido irmão, meu querido irmão, seja muito bem-vindo e bem-vinda e que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida e 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 em nome de Jesus. Estamos começando, queridos, mais uma edição do meu do seu do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Como sempre, trazendo para você, meu querido e minha querida, o melhor da boa música sacra evangélica que vai abençoar ainda mais a minha vida e a sua vida e a sua vida em nome de Jesus. Para você que vai chegar nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo e bem-vinda e que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida em nome de Jesus. E para você que vai chegar nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, se você for, vai compartilhando, meu querido e minha querida e fica conosco até o finalzinho do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você que já começou o povo de Deus. Muito bem, queridos, agora 9 horas mais 39 minutinhos. Vamos agora, queridos, destacar o que nós teremos hoje no nosso programa de hoje. No bloco 1, no quadro Saudades da Trindade, vamos recordar 6 belíssimas canções que marcaram a época e que marcam também a minha vida e a sua vida. Também teremos a primeira mensagem bíblica com o nosso querido pastor Elias Maia, povo de Deus. Também teremos a mensagem de aniversário do Rô de Parabéns, parabenizando os aniversariantes do dia. Também teremos a segunda mensagem bíblica com o nosso querido saudoso pastor José Gomes Moreno, trazendo para nós a reflexão da Palavra de Deus. Também no segundo bloco, no quadro Minha Vida, no Ministério, estaremos contando a biografia e o início do Ministério da cantora Maren Alva Abreu. Também nesse momento teremos a terceira e última mensagem bíblica com o nosso querido pastor Ezequiel Celari. E no terceiro e último bloco, no quadro Salmos Bíblicos Narrados, você vai ouvir três Salmos da Bíblia na voz de Sid Moreno. Tudo isso e muito mais, meus queridos e queridas. Você vai ver a partir de agora, porque está entrando no ar do meu lar para o seu lar, mais um programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. Fica com a gente até o finalzinho do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você, que já começou o povo de Deus. Muito bem, queridos, agora nove horas mais quarenta e um minutinhos. Nós vamos agora, queridos, para aquele quadro que você gosta tanto, que você já está aguardando com muita felicidade, que é o quadro. Saudade não tem idade, onde você vai recordar o passado de presente que marcou a sua vida. Muito bem, queridos, agora nove horas mais quarenta e um minutinhos. Vocês agora estão no quadro... Vocês agora, queridos, estão nesse momento aqui no quadro Saudade não tem idade, queridos. E hoje no quadro Saudade não tem idade, nós vamos recordar, queridos, seis belíssimas canções para o nosso deleite espiritual. Vamos começar com a primeira abrindo de início aqui o nosso roteiro musical aqui do nosso quadro Saudade não tem idade com ela. Cantando, abrindo de início aqui o primeiro louvor de hoje, com a cantora Conceição Lopes interpretando a canção por título É Fantástico. Vamos de louvor, queridos, e voltaremos já com muito mais para vocês. Agora nove horas mais quarenta e dois minutinhos. Deixe este mundo correr, qual fumaça, Senhor, Senhor, saber para onde ir, nem onde vai chegar. Deixe este mundo correr, qual fumaça, Senhor, saber para onde ir, nem onde vai, 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 nem onde vai. Diz que isto é fantástico. Afogando nos águas da sabedoria. entsprechando te compromo de todo o mundo. Diz que isto é fantástico É fantástico Não é fantástico Ciências, novas filosofias No seu dia a dia Eles acham fantástico Homens perversos, maldosos, perdidos Não passam de fazer reis Não errei E na Bíblia está escrito Que a sabedoria do homem É loucura pra Deus Fantástico é Tem um lindo campo E nunca estudou Falou em todas as estrelas E transmitir amor Em o nome de Jesus Pássaro do Pai Ali é a nossa querida missioneira Vânia Santos Lá é a hermanita do coração Ligada conosco lá em Caruaru No Pernambuco Bom dia na página Querido pra você Missioneira Vânia Santos Nossa É um paralítico andar Fantástico É um homem branco Que nunca estudou Falou em guardas estranhas E transmitir amor Em nome de Jesus Pássaro do Pai É fantástico É fantástico Ver este mesmo homem O demônio expulsar Em nome de Jesus Curar o inferno Fazer ser do pé E um paralítico andar É fantástico Ver o céu Enxergar É fantástico Ver o mundo falar É fantástico Em nome de Jesus Toda a nossa É fantástico A eternidade sair É fantástico O surdo ouvir É fantástico É fantástico É fantástico Um paralítico andar É fantástico Muito bem queridos Tá então Vocês acabaram de ouvir O primeiro louvor Abrindo de início Aqui o nosso quadro Saudade não tem idade Aqui o nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você Claro Com ela Com a nossa querida cantora Conceição Lopes Interpretando a canção Por título É fantástico A primeira canção Abrindo de início Aqui o nosso quadro Saudade não tem idade Aqui o nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você Pra você que vai chegar Nesse momento Se possível for Vai compartilhando Meu querido Minha querida E fica conosco Até o finalzinho Do nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passado De presente Pra você Muito bem queridos Agora nove horas Mais quarenta e sete minutinhos Eu quero Eu quero aqui queridos Antes de nós Antes de nós iniciarmos Aqui a nossa primeira rodada De saudações A todos vocês Que sempre estão Ligadinhos aqui conosco Nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você Pra você Meu querido irmão De todo o estado do Brasil Que deseja Gravar Seu disco de vinil Ou então Em fita cassete Para passar Para CD Ou pendrive É só ir na Emangravações Na emangravações Meu querido irmão Minha querida irmã Lá Lá sempre fazem Gravações Em CDs E DVDs Também para pendrive Ou cartão de memória E também E também Eles fazem A sua gravação Do VHS Para DVD É Pra você Meu querido irmão Pra você Minha querida irmã Que deseja Fazer a sua gravação É só ir na Emangravações A emangravações Fica na rua Marcílio Dias Número 1114 No bairro do Igapó No Rio Grande do Norte E para você Que deseja Fazer a sua gravação Na emangravações Fala Fala com o meu amigo Manuel Que ele irá fazer Com muito prazer A sua gravação Do seu CD Ou então Do seu disco de vinil Para passar para CD Ou então Para o pendrive Fale com o nosso querido Irmão Manuel Através Do telefone 0 Código Diário 84 Do Rio Grande do Norte 9 8 8 5 9 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 5 9 6 7 7 7 7 7 Faça a sua gravação Na emangravações Que você irá Ter sua gravação Já feita Com muito prazer Através Das mãos Do nosso querido Irmão Manuel Da emangravações Essa eu recomendo E eu recomendo Para todos vocês Que desejam Fazer as suas gravações Na emangravações Muito bem queridos Anuncio dado Nesse momento Agora sim Vamos agora Para a nossa Primeira rodada De saudações A todos vocês Que sempre estão Ligadinhos aqui Conosco Em nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Eu quero aqui queridos Nesse momento Ir até Herculândia Em São Paulo Até Herculândia Tem a nossa querida Laís Moura Já está ligada Conosco Bom dia na paz De Cristo Para você Minha querida Laís Moura Que Deus continue Te abençoando Grandemente E tremendamente Sua vida Em nome de Jesus De Herculândia Em São Paulo Eu quero ir até Macapá Até Macapá Tem a nossa querida Irmã Josemuniz Já está ligada Conosco Bom dia na paz De Cristo Para você Minha querida Irmã Josemuniz Que Deus continue Te abençoando Grandemente E tremendamente Sua vida E muito obrigado Para sua honrosa audiência Aqui em nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Para você Minha querida Irmã Josemuniz Lá de Macapá No Amapá Do Macapá Eu quero ir Até Piracicaba Até Piracicaba Tem o nosso querido Pastor Civaldo Costa Bom dia para você Meu pastor Civaldo Costa Na paz de Cristo Que Deus continue Te abençoando Grandemente E tremendamente Sua vida Em nome de Jesus Ainda em Sorocaba Eu quero ir Nesse momento Querido Vamos lá Perdão Sorocaba Nós já fomos E agora Nós vamos Até Piracicaba Até Piracicaba Tem o nosso querido Cantor Pedro Ribeiro Bom dia na paz De Cristo Gente boa Meu querido Cantor Pedro Ribeiro Da 98 Web Piracicaba Que Deus continue Te abençoando Grandemente Meu querido E tremendamente Sua vida Em nome de Jesus E muito obrigado Por sua honrosa audiência Aqui Em nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Pra você Daqui a pouco Queridos Mandaremos mais Saudações A todos vocês Que sempre estão Ligadinhos aqui Conosco E pra você Que vai chegar Nesse momento Se você não for Vai compartilhando Meu querido Minha querida E fica conosco Até o finalzinho Do nosso programa Que agora Nós vamos ouvir O nosso querido cantor Walter de Carvalho Interpretando queridos A canção Por título Pode Alguém Vamos de louvor Queridos E voltaremos já Com muito mais Pra vocês Vamos compartilhando O povo de Deus E fica conosco Até o finalzinho Do nosso programa Vamos de louvor E voltaremos já Já Agora nove horas Mais cinquenta Dois minutinhos Pode alguém Castigar O meu corpo Ou tirar A visão Dos olhos meus Pode alguém Destruir A minha vida Mas não vai Me afastar Do meu Deus Nem a morte Nem a vida Nem os canjos Poderão Me roubar Esta luz Pode alguém Me afastar Da família Querida Mas não vai Me afastar De Jesus Pode alguém Vassulhar O meu passado Ou tratar-me Com ódio Ou rancor Pode alguém Recordar Bom dia na paz De Cristo Pra você Pastor Mateu Alencar Ligado conosco Lá em Guaiúba No Ceará Vai me afastar Do Senhor Nem a morte Nem a vida E o Senhor Poderão Me roubar Esta luz Pode alguém Me afastar Da família Querida Mas não vai Me afastar De Jesus Pode alguém Me seguir Me com fúria Que não vou Pronunciar Nenhum Ai Pode alguém Me afastar Dos amigos Mas não vai Me afastar De meu pai Nem a morte Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Poderão Me roubar Esta luz Pode alguém Me afastar Da família Querida Mas não vai Me afastar De Jesus Pode alguém Me afastar Da família Querida Mas não vai Me afastar De Jesus Muito bem queridos Agora 9 horas mais 55 minutinhos Vocês acabaram de ouvir Esta belíssima canção Com o nosso querido cantor Walter de Carvalho Interpretando a canção Por título Pode alguém Dando prosseguimento Queridos Aqui com o nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você Pra você que vai chegando Nesse momento Se possível For meu querido irmão Minha querida irmã Vai compartilhando Meu querido Minha querida E fica conosco Até o finalzinho Do nosso programa de hoje Muito bem queridos Vamos prosseguindo aqui Com mais uma rodada De saudações A todos vocês Que sempre estão ligadinhos Aqui conosco Nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você Eu quero aqui queridos Mandar Eu quero ir até Guaiúba No Ceará Até Guaiúba Ter o nosso querido Pastor Amadeu Alencar Já está ligado Conosco Bom dia Pra você Pastor Amadeu Que Deus continue Te abençoando Grandemente E tremendamente Sua vida Em nome de Jesus Muito obrigado Para o som Rosas E nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você De Guaiúba Eu quero ir novamente Até o Macapá Até o Macapá Do nosso querido irmão Irailson Moura Já está ligado conosco Bom dia pra você Na página Querido pra você Meu querido irmão Irailson Moro do grupo Louvor e Saudade Do Macapá No Amapá Muito obrigado Meu querido Meu Irailson Pro som Rosas Aqui em nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você Minha saudação também Claro Para a sua esposa Irmã Elane Moura Já está ligada conosco Bom dia pra você Também Minha querida irmã Elane Moura E é claro Também Meu bom dia A todos os componentes Do grupo Louvor e Saudade Do nosso WhatsApp Que está Uma bênção de Deus A todo o povo de Deus Do grupo Do Zap Do Louvor e Saudade Ligados conosco Aqui em nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você E pra você Que vai chegando Esse momento Meu querido Irmão Minha querida irmã Se possível for Vai compartilhando Meu querido Minha querida E fica conosco Até o finalzinho Do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Pra você Do Macapá Meus queridos e queridas Eu quero ir nesse momento Até Porteirão No Goiás Até Porteirão No Goiás Tem o nosso querido E amado Pastor Hilarindo E também A sua esposa Lu Bom dia pra vocês Na paz de Cristo Que Deus continue Nosso querido Chico Vamos mandar Aqui a minha Ação da Santa V Para o Pedro Paulo Para a Tânia Francisca E também Para E também Para toda Parentela Da irmã Regina Rocha Sempre ligados Conosco Aqui em nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazer passado De presente De presente Vamos De novo Voltaremos Já já Com muito mais Pra vocês Igreja se prepara Para subir Não vêem Não vêem que as profecias Estão a cumprir Desastre, fome e guerras Estão a surgir E os salvos confiantes Em prosseguir Em prosseguir Oh, eu não quero Ficar aqui Eu também quero Te ouvir Quando lá chegar Eu verei O grande palácio Do rei Morar no lar celeste Repleto de luz Cantando com os anjos No amor a Jesus Provando o poder Que vem o da cruz E sentindo a unipotência Do nosso bom Jesus Oh, eu não quero Ficar aqui Eu também quero Te ouvir Quando lá chegar Eu verei O grande palácio Do rei Eita maravilha de Deus Meus amados e queridos irmãos Pra vocês que estão chegando Nesse momento Vocês estão no nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você Então vocês acabaram de ouvir Esse belíssimo louvor Com a dupla Juscelino e Iris Do estado do Mato Grosso do Sul A canção por título O grande palácio Pra você que vai chegar Nesse momento Se você não for Vai compartilhando Meu querido e minha querida E fica conosco Até o finalzinho Do nosso programa Muito bem queridos Vamos aqui Prosseguindo aqui Mas antes nós Prosseguimos aqui Com mais uma rodada De saudações A todos vocês Que sempre estão Estão ligadinhos aqui Conosco Em nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você Eu quero aqui queridos Mandar a minha saludação também Para toda a membresia Da igreja do Parque Santana Bom dia na paz De Cristo Para cada um De todos os membros Que fazem parte Da igreja do Parque Santana Que Deus continue Os abençoando Grandemente E tremendamente A viticada de vocês Meus queridos e amados irmãos Da igreja do Parque Santana Muito obrigado Pela honrosa audiência Aqui Nossa Edição do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você Pra você que vai chegando Nesse momento Meu querido irmão Minha querida irmã Se possível Vai compartilhando Meu querido Minha querida E fica conosco Até o finalzinho Do nosso programa Muito bem queridos Vamos prosseguindo aqui Com mais uma rodada De saudações Com mais uma rodada De saudações A todos vocês Que sempre estão Ligadinhos aqui conosco Em nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você Muito bem queridos Vamos prosseguindo aqui Com mais uma rodada De saudações Eu quero aqui queridos Mandar Eu quero ir até Caruaru no Pernambuco Até Caruaru Ter nosso querido Cantor Carlos Alberto Bom dia pra você Bom dia pra você Meu querido Cantor Carlos Alberto Que Deus continue Te abençoando grandemente E tremendamente A sua vida Em nome de Jesus E é claro Também Tem o casal Missionário Que se encontra Caruaru no Pernambuco Claro Estou falando Nada mais Nada menos Do que eles Nosso querido Pastor Paulo André E a nossa querida Missionária Vânia Santos La Hermanita del Coração Que Deus continue Te abençoando grandemente Meus queridos Pastor Paulo André E também A missionária Vânia Santos Que estão fazendo A obra do Senhor Lá no cenáculo De Caruaru No Pernambuco Muito obrigado Por a honra Rosa Diense De vocês Meus queridos Pastor Paulo André E também A missionária Vânia Santos Lá em Caruaru No Pernambuco Caruaru em peso Ligado conosco Aqui Nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente pra você De Caruaru Queridos Eu quero ir até Horizonte No Ceará Até o Horizonte Teu nosso amigo Bruno França Bom dia pra você Na paz de Cristo Pra você Meu amigo Bruno França Que Deus continue Te abençoando Grandemente E tremendamente A sua vida Em nome de Jesus Também queridos Também queridos Eu quero mandar Minha saudação também Para a nossa querida Cantora Altair Ferreira E também O seu esposo Severino Bom dia pra vocês Meus queridos Na paz de Cristo Que Deus continue Os abençoando Grandemente E tremendamente A vida A vida de vocês Meus queridos Em nome de Jesus E muito obrigado Por uma honrosa Dias de vocês Aqui em nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Pra você Muito bem queridos Agora 10 horas Mais 5 minutinhos Vamos agora queridos Vamos agora ouvir A antepenúltima canção Com o cantor Jorge Pereira Interpretando a canção Por título As Palavras De Jesus Vamos de novo E voltaremos Já já Com muito mais Pra vocês Agora 10 horas Mais 6 minutos Anelo eu ouvir A voz Do meu bom Salvador Seus ditos O banquete são Banquete de amor Qual o maná celestial Vigor me dão também Me trazem sempre instrução Do mestre de Belém As palavras do Senhor São palavras de vigor Me ensinam, me guiam Me trazem à luz As palavras de Jesus Em todo o tempo Meu Jesus Palavras me dirá Nas provas Elas são Meu bem Sua voz Me alentará Minha alma Nelas Tenha paz Quem pode Me turbar Jesus Me dar Em alto Este Me chama Pra senhar As palavras As palavras Do Senhor São palavras De vigor Me ensinam Me guiam Me trazem à luz As palavras A prazer Jesus Música O perdido tem a paz a não ser do Senhor, pois as palavras que nos diz são fonte de poder pra todo pobre pecador que é humilhado crer. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Eita maravilha de Deus, meus amados e queridos irmãos. Então, queridos, vocês acabaram de ouvir essa belíssima canção da nossa Água Cristã, hino de número 505, As Palavras de Jesus, na voz do nosso querido cantor Jorge Pereira. Dando prosseguimento, queridos, aqui no nosso quadro Saudade Não Tem Idade, aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você. E pra você que vai chegando esse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, vem compartilhando, meu querido, minha querida, e fica conosco até o finalzinho do nosso programa. Eita louvado seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Pra você que vai chegando esse momento, o que você tá esperando, meu querido irmão? O que você tá esperando, minha querida irmã, para compartilhar e ficar conosco até o finalzinho do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você. Minha querida irmã Josemuniz, compartilhe pra todo o povo de Deus aí de Macapá, no Amapá, ligado conosco aqui no nosso programa. Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você. Muito bem, queridos, agora 10 horas mais 12 minutinhos, vamos prosseguindo com a nossa penúltima rodada de saudações a todos vocês que sempre estão ligadinhos aqui conosco, em nossa programação da FA Produções. Eu quero aqui, queridos, mandar minha saudação para o meu querido irmão Felipe Farias. Bom dia na parte de Cristo pra você, meu querido irmão Felipe Farias. Que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo seu honroso de ir esse aqui, nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você. Também, queridos, eu quero aqui mandar minha saudação também para nosso querido irmão Daniel Salles e também a sua esposa, a irmã Adna Rodrigues. Bom dia pra vocês, meus queridos, na parte de Cristo. Que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a vida de vocês, meus queridos, em nome de Jesus. Também, eu quero mandar minha saudação também ao nosso querido irmão Hermeson Gomes. Bom dia pra você, meu querido Hermeson Gomes, na parte de Cristo. Que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida, em nome de Jesus. E muito obrigado pela sua honrosa audiência aqui em nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você. Também, queridos, eu quero mandar minha saudação também para todos vocês que sempre estão ligados conosco aqui no nosso programa, Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você. Muito obrigado pela honrosa audiência de todos vocês, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, queridos, mandaremos as últimas saudações a todos vocês que sempre estão ligados aqui conosco em nosso programa, Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você. Agora, 10 horas mais 12 minutinhos. Vamos agora, queridos, ouvir a próxima canção com o pastor Antônio Santos, interpretando a canção com o título Ovelha Perdida. Vamos de novo, queridos, e voltaremos já com muito mais pra vocês. Agora, 10 horas mais 13 minutinhos. O mundo foi ingrato para mim, pois ele não quis me compreender. Quanta fome e cansaço eu senti, migailas me deu para comer, eu era a ovelha perdida, Que o pastor saiu a procurar, por mim entregou a sua vida, e hoje bem feliz posso cantar. O mundo é um mar de seduções, sua beleza é muita que nos atrai, Entreguei minha vida e visão, deixei então a casa do meu pai, Eu era a ovelha perdida, eu era a ovelha perdida, E o pastor saiu a procurar, por mim entregou a sua vida, E hoje bem feliz posso cantar. E hoje bem feliz posso cantar, Já é perigo, uma vez que ia cair, Eu era uma serpente, Eu estava presto, Eu estava presto, Para me tragar, E o espinhar, Também não pude a sair Foi quando vi o bom pastor a me chamar Eu era a alveia perdida Meu pastor saiu a procurar Por mim entregou a sua vida E hoje bem feliz posso cantar Eu era a alveia perdida Meu pastor saiu a procurar Por mim entregou a sua vida E hoje bem feliz Posso cantar Eita maravilha de Deus Meus amados e queridos irmãos Tá então queridos Vocês acabaram de ouvir esse belíssimo louvor Com o nosso querido pastor Antônio Santos Interpretando a canção por título Ovelha perdida A nossa penúltima canção aqui do nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passado de presente pra você E pra você que vai chegando esse momento Meu querido irmão Minha querida irmã Se possível for O que você tá esperando Meu querido irmão O que você tá esperando Minha querida irmã O que você tá esperando aí crente Compartilhe nosso programa E fique conosco até o finalzinho Do nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passado de presente pra você Muito bem queridos Agora 10 horas mais 17 minutinhos Vamos agora prosseguindo Com as últimas saudações A todos vocês que sempre São ligadinhos aqui conosco No nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passado de presente pra você Eu quero aqui queridos Ir até o Rio de Janeiro Até o Rio de Janeiro Eu quero mandar Minha saudação também Para a nossa querida Thelma Coelho E também ao Edson Coelho Da dupla Edson e Thelma Bom dia pra vocês Meus queridos A paz de Cristo Que Deus continue Nos abençoando grandemente E tremendamente A vida de vocês Meus queridos Em nome de Jesus Também ainda no Rio de Janeiro Queridos Eu quero mandar Minha saudação também Ao nosso querido Cantor Paulo Moreira Que o mesmo Ele não está cantando mais Por problema Nas cordas vocais Mas que Deus continue Te abençoando grandemente Meu querido cantor Paulo Moreira O grande intérprete Claro Daquele clássico Que você conhece muito bem Que tem por título Continue Sempre a manter Esse clássico Conhecidíssimo Para todos vocês Deus abençoa a sua vida Meu querido cantor Paulo Moreira Muito obrigado Para a sua honrosa De esse aqui Nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passado De presente Pra você Muito bem queridos E as últimas salvações Eu quero mandar Minhas últimas salvações Também para Todo o povo de Deus Lá de São Paulo De São Paulo ainda Eu quero mandar Minha salvação também Para a nossa querida Pastora Fraina E também O nosso querido Pastor Ezequiel Celare Bom dia Para vocês Meus queridos Na paz de Cristo Que Deus continue Os abençoando Grandemente E tremendamente A vida de vocês Meus queridos Em nome de Jesus Muito obrigado Queridos Para a honrosa audiência Aqui Em nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passado De presente Pra você Povo de Deus Muito bem queridos E essas foram as últimas salvações De hoje Agora 10 horas Mais 10 9 minutinhos Vamos agora queridos Ouvir a última canção Com a nossa querida cantora Thelma Coelho Interpretando a canção Por título Horace Perdão Interpretando a canção Por título Alguém maior Que tu Ir Vamos ouvir Na voz de Thelma Coelho E após esse louvor Você vai ouvir também A primeira mensagem bíblica Com nosso querido Pastor Elias Maia Vamos de louvor queridos E voltaremos já Com muito mais Pra vocês Agora 10 horas Mais 20 minutinhos Vamos compartilhando O povo de Deus E fica conosco Até o finalzinho Do nosso programa Quem fez os montes E o mar também Quem fez o rio Que corre além E quem faz a lua E as estrelas do céu Alguém maior que tu E eu Quem fez as flores Primaveriz Quem deu as cores Alguém maior que tu E eu Quem dá a vida Para todo o que nele E crer E fé E fé Para vencer Na grande propa Ele renova Em nós o seu poder Nada é difícil Para o que creio Para o que creio Eu creio nisso E sempre vou crer E quem dá a vida E quem dá a certeza De nunca mais morrer Alguém maior que tu Alguém maior que tu E quem dá a vida Viver Ele chegou Ele chegou Como chega a primavera Ele chegou, ele chegou como chega a primavera, ele chegou e foi logo afastando o longo inverno da humanidade, ele chegou e com ele chegou também a felicidade, ele chegou e os irmãos se encontraram e se abraçaram, ele chegou e nasceu perdão, os inimigos se perdoaram e se amaram, ele chegou como chega a primavera e viveu um maravilhoso dia de verão, ele chegou e as flores apareceram pelos caminhos, flores de sua bondade, flores de sua ternura, flores e seu imenso amor, ele chegou e com ele a canção da doce paz, canção que sobrou nos desertos, nas sinagogas, nas montanhas, nas praias, nos palacetes e nos casebres, mas ninguém percebeu o outono chegando, o outono daquela vida querida, daquela vida amada, havia voltado nos transformando sem flores e cantava-se ainda a canção da paz, quando então veio o triste inverno e ele se cantando, ele foi amando, ele foi perdoando, ele foi prometendo, falando de uma eterna primavera e de um jardim onde as flores jamais murcharão e onde se cantará para sempre a canção da paz, a canção da primavera. Muito bem queridos, tá então, vocês acabaram de ouvir a primeira reflexão do dia com o nosso querido pastor Elias Maia, trazendo para nós a reflexão da palavra de Deus. Muito bem queridos, agora 10 horas mais 26 minutinhos e agora queridos, chegou aquele momento tão esperado, que é o momento de parabenizar os aniversariantes do dia, é, pra você que, pra você meu querido, minha querida que está completando mais um ano de vida, os aniversariantes do dia que estão comemorando o ano hoje, dia 7 de abril, são esses que vou mencionar pra você, meu querido, pra você minha querida, a partir de agora, que é o nosso querido apóstolo Paulo Nunes, está completando mais um ano de vida, meus parabéns meu apóstolo Paulo Nunes, que Deus continue te abençoando grandemente e tremendo a mente sua vida, em nome de Jesus. Também, nosso querido irmão Carlos Lustosa, está comemorando mais um ano de vida, meus parabéns meu querido irmão Carlos Lustosa, que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente sua vida, em nome de Jesus. Também, nosso querido irmão Carlos Alexandrino, está também comemorando mais um ano de vida, meus parabéns meu querido irmão Carlos Alexandrino, que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente sua vida, em nome de Jesus. Também, a nossa querida cantora Irésse Martins, está também comemorando mais um ano de vida, meus parabéns minha querida Irésse Martins, que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente sua vida, em nome de Jesus. E pra meditação dos aniversários do dia, eu deixo o Salmo 116, a partir dos versículos do 12 até o versículo 3. Vamos ouvir queridos, a mensagem de aniversário e louvor de parabéns, e em seguida você ouvirá também a segunda mensagem bíblica, com o nosso querido saudoso pastor José Gomes Moura. Vamos ouvir a mensagem de aniversário e louvor de parabéns, e voltaremos já com muito mais pra vocês. Vão compartilhando o povo de Deus, e fica o nosso capéu finalzinho do nosso programa. Agora 10 horas, mais 28 minutinhos. Hoje eu tenho muito para dizer, por isso não vou fazer rodeios. Quero logo te dar os parabéns. Feliz aniversário. Você é uma das melhores pessoas que eu conheço. E eu te congresso há muito tempo, assim como conheço outras pessoas. Mas não é de hoje que venho observando que você tem se revelado um ser humano admirável. Você é uma pessoa sincera, inteligente, bom papo, e tem sempre uma atenção especial com os amigos à sua volta. Perceba a admiração que todos têm por você, mas também com tantas qualidades que eu ficaria impressionado. Fico realmente orgulhoso por ter você fazendo parte da minha vida, e sinceramente, espero ser seu amigo por toda a minha vida. Pois é, alguém um dia disse que a amizade é um presente cujo valor só pode ser calculado pelo coração. Então, não há nada que possa pagar o valor da nossa amizade. Obrigado por tudo que você representa para mim. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Deus te cubra as diversões, com muitos anos de vida, com muitas felicidades, assim tu possas andar, neste mundo de tantas maldades, Jesus possa te abençoar. Parabéns, parabéns, Deus te mande no santo altar, te cantejas também com a ascensão do celestial. Por meio desta canção, quero te congratular. Aceite de coração, é tudo que posso ofertar. Não há presente melhor do que o amor de Jesus. Neste teu aniversário, tu sejas coberto de luz. Parabéns, parabéns, Deus te mande no santo altar, te cantejas também com a ascensão do celestial. Parabéns aos aniversários do dia, que Deus continue se abençoando grandemente e tremendamente a vida de cada um de vocês nos queridos aniversários do dia. Para a meditação dos aniversários do dia, claro, como sempre eu deixo os salmos 116, a partir dos versículos 12 até o versículo 13. Por meio desta canção, quero te congratular. Aceite de coração, é tudo que posso ofertar. Não há presente melhor do que o amor de Jesus. Aceite de coração, para a meditação. Aceite de coração, damos com a ascensão do celestial. 化amos à wishes. Acabei de promover. E agora vamos meditar um pouco na Palavra de Deus, no quadro Mensagem Bíblica, onde Deus vai falar profundamente ao seu coração. Ouça agora a Mensagem Bíblica desta manhã. A visão da nova cidade. E o João via a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Apocalipse 21, verso 2. Para Deus, ela é o seu templo, o tabernáculo. Para Cristo, é a sua esposa. Como uma cidade, a nova Jerusalém é o lar dos santos. Uma cidade celestial, uma santa cidade. Esta cidade tem os seus maravilhosos esplendores, pois tem a glória de Deus. Glória? Uma palavra quase inexplicável, incompreensível. O versículo 16 e 17 dão as dimensões da cidade. A nova cidade tem o seu muro de jaspe. Este muro tem os seus alicerces adornados com pedras preciosas, tendo o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. Há doze portas neste muro. Cada porta é uma pérola. E o nome das portas são as doze tribos de Israel. Há um contínuo culto de adoração e comunhão com Deus. Nela brilha a glória de Deus e do seu Cordeiro. Nesta cidade nunca haverá noite. Tampouco precisa de sol, nem de lua ou lâmpada alguma. Os servos de Deus sempre contemplam o rosto do Senhor. E o seu nome está em sua fronte. E os servem de dia e de noite. E reinarão para todos sempre. Nunca entrará nesta cidade nenhuma coisa imunda, abominação ou que diga mentiras. As portas da cidade nunca se fecharão. A luz da cidade brilha continuadamente. A santa cidade, a nova Jerusalém. O próprio Deus habita com o homem. Lá não há tristeza, todas as coisas são novas. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, lemos de um paraíso perdido em consequência do pecado. No último livro da Bíblia, o livro das visões, é nos revelado um novo paraíso no qual o pecado nunca poderá entrar. Dentro da cidade santa está o trono de Deus e do Cordeiro. Do trono sai um rio da água da vida. De uma e de outra margem do rio, cresce a árvore da vida, que dá doze espécies de frutos. E dá seus frutos de mês em mês. Suas bolhas servem para a saúde das nações. Notai nesta revelação a sete glórias dos remidos. Não haverá maldição. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas nos dão segurança, certeza. Eis que venho sem demora. A certeza da sua vinda é iminente. Os que guardam esta profecia serão abençoados e bem-aventurados. João, quando viu tudo isto, ficou em uma instância. Ficou fora de si. Caiu de joelhos diante do anjo que lhe mostrava estas coisas. Caiu sobre seu rosto para o adorar. E ele lhe disse, guarda-te de fazeres isto. Adora a Deus. João ficou confundido, mas o anjo o repreendeu, mas também o confortou. A adoração não deve ser feita a uma alta casta de anjos ou santos glorificados. Não, não. Adorar um homem é um grande pecado que Deus nunca colera. Capítulo 22, verso 14 do Apocalipse, lê o seguinte. A desobediência de Adão acarretou a perca do direito de chegar à árvore da vida. Mas o segundo Adão, Cristo, morreu e nos reconquistou esse direito, graças a Deus. O Antigo Testamento termina com o Sol da Justiça. E o Apocalipse, que é o último de novo testamento, termina com a estrela da manhã. Jesus é a fonte, a raiz, a existência de Davi. Depois da linhagem de Davi, vem Cristo, que derramou seu Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, a noiva e a igreja sempre dizem, vem. O capítulo 22 são as últimas coisas, as últimas advertências, aos modernistas, aos ateus, aos críticos, aos que adulteram, aos que tiram partes da palavra de Deus. Então segue o aviso final. Eis que vem o prete. A primeira palavra que ouvimos na ponta do homem e está registrada na Bíblia é quando o homem estava perdido de pecado e na sua angústia e desespero de amor. Senhor, ouvi a Tua voz soar no jardim que me mete de Ti. É a resposta é. Por isso me escondi. É a resposta é. Assim não vai caixar. Mas Deus é Pai. Redime o homem de sua nudez. Ele põe uma coberta com peles de uma vítima. Alguém morre no seu lugar. Deus promete-lhe um filho, o qual adria-lhe esmagar a cabeça da serpente enganadeira. Em segunda fé, eu não posso. Deus mostra ao apóstolo João tudo aquilo que preparou para o homem, preparou para mim, preparou para você, para a sua família, para todos que creem em Jesus Cristo, nosso Salvador. É a última oração da Bíblia. Ora bem, Senhor Jesus. Aceite a Cristo para que você entre nesta grande cidade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Esta é a mais linda história. A doce história entre o homem e seu Criador. A doce história que jamais foi contada ao mortal. A história da redenção. Mensagem final da Bíblia. Quem tem sede venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. É o último convite ao arrependimento que se acha na Bíblia. Aceite a Cristo hoje e você será feliz juntamente com a sua família. Amém. A doce história de Deus. A doce história da domino. A doce história de Deus. E quem quiser anotar. A doce reside. Pra nos salvar sua vida, Deus, pois todo preço já pagou na cruz, e pela graça do céu tem dor. Corre depressa, vem a Jesus, vem, vem depressa, ao pé da cruz. Corre depressa, vem a Jesus, vem, vem depressa, ao pé da cruz. Corre depressa, vem a Jesus, vem, vem, vem depressa, ao pé da cruz. Corre depressa, vem, vem, vem depressa, ao pé da cruz. Corre depressa, vem a Jesus, vem, vem depressa, ao pé da cruz. Corre depressa, vem, depressa, ao pé da cruz. E voltaremos já com o nosso quadro Minha Vida, Meu Ministério, contando a biografia e o início do Ministério da cantora Marinalva Abreu. E lembrando aos irmãos que nosso quadro Minha Vida, Meu Ministério da nossa querida cantora Marinalva Abreu, Nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte, nós vamos de 82 a 89. E na semana que vem, se Deus quiser já se permitir, nós vamos de 94 até 2015, povo de Deus. Do último trabalho da cantora Marinalva Abreu, por título de 94 a 2015, conforme eu havia falado. Então, hoje, nós vamos de 82 a 89, povo de Deus. Nós vamos recordar a primeira parte do nosso quadro Minha Vida, Meu Ministério, na nossa querida cantora Marinalva Abreu. Vamos agora para o nosso apoio cultural, queridos. E voltaremos já com muito mais para vocês. Então, saiba daí que a gente volta já já. Glória a Deus. Glória a Deus. Estética e Saúde. Estética Facial, Estética Corporal, Estética Capilar e Estética Capilar Gold. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, arroba Esteticream e no Facebook, Esteticream. O Amor de Videl, Edifício São Pietro, número 720, sala 703, no bairro da Prata. Informações com a doutora Priscila Santos de Andrade, pelo fone 2154-8290 ou pelo fone WhatsApp 999-32-0255. Policar apresenta Suginho e Polidinho. Suginho vivia reclamando. Ah, que vida ingrata. Era um carro muito infeliz. Ninguém gostou de mim. Todos me olham com desprezo. Um dia, Suginho encontrou um carro diferente, todo limpinho. Olá, amigo. Que cara é essa? É que eu sou sujo e feio. E por isso, vivo desprezado. Isso não é problema, rapaz. Eu também vivi assim até que descobri a Policar. Policar? É, lá eles têm um polimento cristalizado, um ano de garantia, revisão trimestral, etc. Vamos lá, eles vão te deixar novinho, hein? Olha. E Polidinho levou o amigo até a Policar. Procuraram o Jorge e foram prontamente atendidos. Quando o Suginho saiu, estava tão Polidinho que precisou trocar de nome. Polidinho e Polidinho ficaram ainda mais amigos e rodaram felizes para sempre. Uhul, oba! Cantor, Paulo Goulart. CD, prosseguir. Quando estreia naquela igreja, foi pela primeira vez. As chamas abertas pelo zap 2299841-5607, 2299936-3461. Olha eu aqui, distante de tudo, da minha família. Cantor, Paulo Goulart, de Macaé, para o Brasil e o mundo ouvir. Eu sou mais um Que mora nas ruas Siga nas redes sociais Facebook Cantor Paulo Goulart Youtube Paulo Goulart Oficial Muito bem, queridos, estamos de volta aqui para o segundo bloco, queridos, aqui do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. Para você que vai chegando nesse momento, meu querido, meu querido irmão, minha querida irmã. O que você está esperando, meu querido irmão? O que você está esperando, minha querida irmã? Para compartilhar, chegar chegando e compartilhando e ficar conosco até o finalzinho do nosso programa. Agora, 10 horas mais 47 minutinhos, nós vamos agora, queridos, para o nosso quadro Minha Vida, Meu Ministério Onde vamos, nesse momento, contar a biografia e o início do ministério da nossa querida cantora Marinalva Abreu Vem comigo, queridos, agora para o quadro Minha Vida, Meu Ministério Com a nossa querida cantora Marinalva Abreu Marinalva Abreu Muito bem, queridos, agora 10 horas mais 48 minutinhos Estamos aqui novamente, queridos, aqui no nosso quadro Minha Vida, Meu Ministério Que hoje, a nossa primeira parte, nós vamos dos LPs Existe um Deus até o LP Mensagem de Amor Muito bem, queridos, agora 10 horas mais 48 minutinhos A nossa produção selecionou aqui as 7 trajetórias da nossa querida cantora Marinalva Abreu Muito bem, queridos, a nossa querida cantora Marinalva Abreu, queridos, começou seu início de ministério No ano de 1982 Juntamente com seu primeiro esposo de saudosa memória O irmão Ezequias Andrade Na qual, eles juntos Foram os grandes produtores Dos lançamentos da nossa querida cantora Marinalva Abreu De 82 até 87, queridos Em 82, com a participação toda especial do seu saudoso esposo de saudosa memória O irmão Ezequias Andrade A nossa querida cantora Marinalva Abreu, queridos Ela lançou seu primeiro LP por título Existe um Deus Lançamento de 82, com a participação do seu saudoso esposo O irmão Ezequias Andrade Que antes dela se tornar Marinalva Abreu Antes dela se tornou Marinalva Andrade No nome de casada No LP Existe um Deus Mas no seguinte, queridos, em 1985 Com a participação toda especial do seu saudoso esposo O irmão Ezequias Andrade Ela lança seu segundo LP por título Ele Vai Voltar Que neste LP contém a participação toda especial Do seu saudoso esposo Ezequias Andrade Interpretando o hino 306 A Palavra de Deus é um Tesouro Vamos ouvir, queridos, a canção por título Ele Vai Voltar do segundo LP Com produção, hein Do meu amigo Mário Vieira Da gravadora Califórnia E Povo de Deus Vamos ouvir essa belíssima canção Ele Vai Voltar E voltaremos já, queridos Com muito mais pra vocês Vamos lá, queridos, a canção por título Vamos lá, queridos, a canção por título Ele Vai Voltar, queridos, a canção por título Eu sei que Ele Vai Voltar Sinto isto nos ares Eu sei que Ele Vai Voltar Alguém ainda duvida Prepare sua vida Tire a venda dos seus olhos E olhe para cima Jesus está voltando E com Ele vem surgindo O raio de um novo dia Ele Vai Voltar Glória Glória, aleluia Está chegando o dia Está chegando o dia Está chegando o dia A terra se abrindo Os santos se surgindo Ao sol de muitas águas Ele vai, Ele vai voltar Glória Glória Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia Ao sol de muitas águas Mil anjos a cantar A terra se abrindo Os santos se surgindo Ao som de uma trombeta Ele vai voltar Glória Eu sei que Ele Vai Voltar Eu sei que Ele Vai Voltar Sinto isto nos ares Eu sei que Ele Vai Voltar O coral de muitos anjos Nas nuvens Ele surgirá Haverá muita agonia Entre aqueles que aqui vão ficar Este dia está chegando Faça, faça, eu é de pelo Vou com Ele nas alturas Glória, glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia Está chegando o dia Ao sol de uma trombeta A terra se abrindo O santos se abrindo O santos se surgindo O santos se surgindo Ele vai voltar Ele vai voltar Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia Está chegando o dia Glória, aleluia Ao sol de uma trombeta As cores se abrindo O santos se surgindo O dia tão glorioso Glória, aleluia Gloria 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 Muito bem, queridos, tá então, vocês acabaram de ouvir esta belíssima canção por título Ele Vai Voltar, que fez parte do segundo LP, ainda quando o primeiro esposo da nossa querida cantora Mari Nova Abreu estava vivo para a glória de Deus. Muito bem, queridos, no ano seguinte, queridos, em 1987, a nossa querida cantora Mari Nova Abreu, ela lança seu terceiro LP por título Raio de Luz, que foi um dos LPs que foram mais rodados nas rádios paranaenses de todo o estado do Paraná, e que muitos de vocês lembram de muitas canções como Só Mesmo Crer em Deus, de autoria do Nelson Medi, e também, claro, a canção Vida Feliz, de autoria de Joel e Jonas, queridos. E outras canções aí que vocês lembram e que vocês recordam muito bem. Vamos ouvir, queridos, a canção, a canção por título Raio de Luz, canção título que fez parte do terceiro LP da nossa querida cantora Mari Nova Abreu, no ano de 1987, queridos. Vamos ouvir, queridos, a canção por título Raio de Luz. Música 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 Esse raio de luz anuncia Jesus do céu voltando Em breve esse momento vai chegar O fogo fantanioso vive a esperar Vem, vem e faz esplandecer Sua glória e seu poder Seu poder Vem, meu Jesus, filho de Deus Vem buscar os filhos seus Vem, meu rei, meu salvador Vem, meu Senhor Pai de você, pecador, e assim vai ficar Prepare já sua vida Jesus voltará Olha, vem para a cruz Vejo o raio de luz brilhando Esse raio de luz anuncia Jesus do céu voltando Em breve esse momento vai chegar O fogo fantanioso vive a esperar Vem, vem e faz esplandecer Sua glória e seu poder Seu poder Vem, meu Jesus, filho de Deus Vem buscar os filhos seus Vem, meu rei, meu salvador Vem, meu Senhor Vem, vem e faz esplandecer Sua glória e seu poder Seu poder Vem, vem e faz esplandecer Sua glória e seu poder Seu poder Vem, vem e faz esplandecer Sua glória e seu poder Seu poder Vem, vem e faz esplandecer Sua glória e seu poder Seu poder Muito bem, queridos Tá então, vocês acabaram de ouvir Essa belíssima canção Por título Raio de Luz Que fez parte do terceiro Olimpê da nossa querida cantora Marina Alva Abreu, queridos Aqui nosso quadro Minha Vida Meu Ministério, queridos Muito bem, queridos E com a partida triste do saudoso Esposo da nossa querida cantora Marina Alva Abreu O irmão Ezequias Andrade Em 89 Ela convida a sua filha Ziranda Cintia A gravarem O LP Mensagem de Amor Que fez parte do quarto LP Gravado em 89 Com produção Do meu amigo Mari Vieira, queridos Vamos ouvir, queridos A canção Por título Mensagem de Amor Que naquela época, queridos Não se usava muito a bateria Nos arranjos Dos LPs antigos Dos intérpretes que marcaram Vamos ouvir, queridos A canção por título Mensagem de Amor Glória, glória Glória, glória A ti louvamos, Senhor Glória, glória Menos violência E mais amor Glória, glória Almoço de Nazaré Glória, glória Mensagem de Amor E de Fé A vida é feita de amor Violência, tristeza e dor No caminho que você anda Olhe o seu irmão Estenda a sua mão Amor não se deve negar Amor foi feito pra se dar Enquanto nesse peito Seu coração custar Você deve amar Glória, glória Glória, glória A ti louvamos, Senhor Glória, glória Menos violência Menos violência E mais amor Glória, glória Almoço de Nazaré Glória, glória Mensagem de Amor A vida é feita de amor Violência, tristeza e dor No caminho que você anda Olhe o seu irmão Estenda a sua mão Amor não se deve negar Amor foi feito pra se dar Enquanto neste peito O seu coração custar Você deve amar Estenda a sua mão Tá, então, queridos, vocês acabaram de ouvir essa belíssima canção Mensagem de Amor, que fez parte do quarto LP da nossa querida cantora Marina Alva Abreu, com participação de sua filha, a Zilanda Cintia Cantando também no LP Mensagem de Amor Muito bem, queridos, e hoje foi só a primeira parte Nosso quadro Minha Vida, Meu Ministério Lembrando aos irmãos que semana que vem, queridos, sem atraso, se Deus quiser ele assim permitir Nós continuaremos com a segunda parte, com a segunda e última parte Da trajetória do nosso querido cantora Marina Alva Abreu, queridos Que nós vamos de 94 até o último trabalho dela em 2015, por título Tens Me Feito Feliz E esse foi mais um quadro Minha Vida, Meu Ministério, queridos Com a nossa querida cantora Marina Alva Abreu, aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você, povo de Deus Muito bem, queridos, agora 11 horas e mais 5 minutinhos Vamos agora ouvir mais uma canção, queridos Vamos agora ouvir mais uma canção com a nossa querida pastora Zeza Interpretando a canção por título Graça Salvadora Vamos de louvor Em seguida você ouvirá a última mensagem bíblica com o nosso querido pastor Ezequiel Celari Vamos de louvor e voltaremos já já Vamos agora ouvir mais um quadro Minha Vida Vamos agora ouvir mais um quadro Minha Vida, agora 11 horas e mais uma canção com o nosso querido pastor Ezequiel Celari Ele morreu, para que eu não morresse, ele morreu, para que eu me cresci. Tudo me deu, como prova do seu amor, fez-se um réu, para se tornar meu defensor, para que eu sorrisse, ele chorou, sei que eu amasse, ele me amou, para que eu me amasse, ele sofreu, para que eu me vivesse, ele morreu, tudo ele fez em meu lugar, e hoje eu posso me alegrar, pois para um grande pecador, um grande salvador, ele nasceu, para que eu não morresse, ele morreu, para que eu me cresci. Tudo me deu, como prova do seu amor, fez-se um réu, para se tornar meu defensor, para que eu sorrisse, Ele chorou, sei que eu amasse, ele me amou, para que eu cantasse, ele sofreu, para que eu vivesse, ele morreu, tudo ele fez em meu lugar, E hoje eu posso me alegrar, pois para um grande pecador, um grande salvador. Na cruz morrendo, na cruz morrendo, as doce e o véu, tenho entrada, plena do céu, ele garante a salvação, com você, eu tenho todo o céu, com as doce e o véu, posso cantar, plena do céu, e alcançar, e eu exclamo, como o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, seja com todos. Pastor Ezequiel Celari, mais uma vez, passando por aqui, para deixar uma mensagem da Palavra de Deus, e também, juntos, fazermos a oração da fé, pelos enfermos e necessitados. Eu sempre digo que esse é um momento importante, porque muitas pessoas se unem a nós, através das redes sociais, compartilham as nossas orações, as mensagens que pregamos, e a Palavra de Deus para o coração de outras pessoas que estão necessitadas. Você que quer nos ajudar a levar a mensagem de Jesus até os confins da Terra, nos ajude compartilhando este áudio, e desta maneira, com certeza, nós estaremos alcançando uma multidão de pessoas. Você se sente desanimado, sem esperança? Muitas vezes, os problemas da vida tiram a nossa esperança. Mas eu quero lhe dizer, nesta oportunidade, que a Bíblia tem palavras de encorajamento para você. Por isso, leia a Bíblia Sagrada. Ela diz que Deus nunca falha. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5, O apóstolo Paulo diz, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Esta é uma palavra maravilhosa. Ninguém gosta de passar por dificuldades, não é verdade? Mas, até nos momentos mais difíceis, eu quero te dizer que Deus te ajuda e Deus nos dá a vitória. O amor de Deus por nós nunca falha. Diz a Bíblia que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é claro que sem fé é impossível agradar a Deus. A própria Bíblia diz isso. A fé é a esperança daquilo que não ocorreu, mas cremos que vai acontecer. Creia que Jesus pode transformar a sua vida e mudar a sua sorte. Alimente essa esperança com a palavra de Deus. E nunca duvide. Deus está com você. Deus quer lhe ajudar, lhe abençoar. Deus oferece a vida eterna e a restauração ainda nessa vida. Ele te ama e quer mudar a sua história. A verdade é que os sofrimentos agora podem ser grandes, mas eu lhe animo dizendo que a eternidade prometida por Deus, na Bíblia Sagrada, é maior que todos os problemas. E o que vivemos hoje, sejam problemas, dificuldades, não vai durar para sempre. Você tem um futuro junto a Deus, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Por isso, não desista. E não se esqueça. Use as palavras de Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pense nisso. Quantas coisas você já fez para Deus e quantas coisas Deus fez por você. Quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas vitórias. Lembre-se de tudo que Deus já fez e, desta maneira, use essa memória para alimentar a sua fé. Aquele que nos abençoou no passado vai nos abençoar neste tempo que estamos vivendo. Não tenha medo de dizer em quem você acredita. Se Deus é a razão da sua fé, a sua esperança, proclame o seu nome. Toda vez que afirmamos com a nossa boca em quem confiamos, fortalecemos a nossa fé. Guarde isso no seu coração e alimente essa esperança para além da vida terrena. Não se esqueça. Deus pode transformar a nossa vida, mas Ele foi além disso. Ele nos deu a perspectiva de uma vida eterna, de salvação, através de Jesus Cristo, seu Filho. Quando aceitamos Jesus no nosso coração, este coração se enche de esperança. Creia nesta palavra e encontre a esperança em Jesus. Vamos orar ao Senhor, sempre fazemos em família. Queremos que você, juntamente conosco, ore e clame a Deus nesse momento. Pai querido, nós agradecemos pela Tua presença e sabemos que todas as coisas, elas são possíveis para aquele que crê. Aqueles que confiam na Tua palavra, aqueles que recebem o Teu nome. Deus diz que um dia creram e hoje ainda estão esperando a vitória. Senhor, nós declaramos que a Tua bênção está conosco. Declaramos que a mão do Senhor não está encolhida, mas a mão do Senhor está estendida para a bênção. Por isso, peço ao Senhor que o Senhor intervenha, onde há enfermidade, onde há dificuldades, que venha a vitória, que venha, Senhor, a saúde, que venha, Senhor, a vida. Senhor, eu te peço também por estas pessoas que oram conosco e que estão vivendo momentos de dificuldade na vida financeira, estão vivendo dificuldades no seu dia a dia, na vida social, nos relacionamentos. Deus, em todas as áreas, Senhor, que eles sejam alcançados pela Tua mão poderosa. Abra o Senhor portas de trabalho, abra o Senhor portas de prosperidade, que a bênção de Deus que enriquece e não acrescentadores alcance vidas neste momento. Nós declaramos vitória. Vitória para aquele que é empregado, vitória para aquele que é patrão, para aquele que produz, para aquele que, Senhor, ajuda a Tua obra. Senhor, que sejam eles alcançados e a bênção do Senhor esteja sobre todo o Teu corpo, sobre todos aqueles que ouvem esta oração e oram conosco, que venha a resposta e a vitória. Senhor, abençoa, Senhor, os missionários, os evangelistas, aqueles que pregam a Tua palavra, seja através da música, seja através da mensagem falada, que eles sejam, Senhor, vitoriosos, que possam voltar com alegria, trazendo consigo, Senhor, o resultado daquilo que estão fazendo para Ti. Dá o pão de cada dia, multiplica, Senhor, prover o necessário, o alimento, o remédio e todas as coisas que são necessárias para que façam a Tua obra. E certamente voltarão com alegria, trazendo consigo o resultado daquilo que semearam. Em nome de Jesus pedimos por um dia de bênção, por um dia de paz e que este momento de oração, onde quer que esteja sendo ouvido, em qualquer hora que seja ouvido, que alcance vidas e que o nome de Jesus esteja agindo, porque a oração, as palavras saem da nossa boca, mas a inspiração, o poder e a glória é do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Muito bem, queridos, está aí então, vocês acabaram de ouvir a terceira e última mensagem bíblica com o nosso querido pastor Ezequiel Celari, trazendo para nós a mensagem da Palavra de Deus. Muito bem, queridos, agora 11 horas mais 17 minutinhos, nós vamos agora para o nosso último apoio cultural, queridos, e na volta do nosso último apoio cultural, voltaremos com o quadro Salmos Bíblicos, na razo do nosso terceiro e último bloco. Vamos para o nosso último apoio cultural e voltaremos já, queridos, com muito mais para vocês. Aproveite as melhores condições de mercado. Faça agora seu consórcio em TACOM. Com o irmão Vicente Marculino. 8800 2741. Planos em até 180 meses para imóveis. Adquira também seu carro ou sua moto. Lance facilitado e lance fixo. Ligue agora e fale com o irmão Vicente Marculino. 8800 2741. Faça seu consórcio hoje. É mais barato. Utilize também seu FGTS. Saiba mais com o irmão Vicente Marculino pelo fone 8800 2741. Sou feliz, tenho amor e sou amada. Porque dos Cristo uma rosa em seu jardim. Programa Deus é Fiel. Há mais de dois anos liderando audiência. Apresentação. Cantora Baia Ninha de Jesus. Agradecemos as mais de 30 emissoras que tocam nossas músicas e retransmitem a nossa programação. Rede FJR.com. Zé Ramalho Produções. Rádio TV Atanta.com. Rádio Web Estúdio D. Web Rádio Eu Já Daí Sorocaba, São Paulo. Marques. Web Rádio IFM. Web Rádio Coisa Boa FM Salvador. Rádio Web Cantinho Verde. Campinas São Paulo. Rádio Web Rocha Eterna. Fortaleza Ceará. Rádio Web Sonhos. Rádio Web Esplendor. Rádio Web IFM Maranata. 88.1 Castro Paraná. Rádio Gospel Mix 95 FM. Rádio Super Gospel Rio Negro Paraná. Rádio Monte das Oliveiras. Mogi das Cruzes São Paulo. Rádio Salvação Eterna. Rádio FA Produções Fortaleza Ceará. Rádio El Shaddai Fortaleza. Rádio IDFM 105,9 Rio de Janeiro. Rádio Faculdade do Reino Japão. E todas as rádios do grupo Regi Góspel. Serra Talhada, Pernambuco. Agradecemos a todas as rádios e os locutores que tocam nossas músicas e retransmitem a nossa programação. Muito obrigado a todos. Deus o abençoe. Lançamento CD Deus de Vitória. Cantora Laís Moura. Louvores Deus de Vitória e Espírito Santo. Deixe a glória de Deus invadir seu ser. CD Deus de Vitória. Cantora Laís Moura. Contatos e convites através do 014-998-322-181. 014-998-322-181. E acesse também no Facebook Laís Moura. No Instagram, Cantora Laís Moura. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui para o terceiro e último bloco aqui do nosso programa Melodias Inesquecíveis. Trazendo passado de presente para você. Para você que vai chegar nesse momento, meu querido, minha querida. Se você não for, vai compartilhando, meu querido, minha querida. E fica conosco até o finalzinho do nosso programa. Já estamos já avançando para os minutos finais do nosso programa de hoje. Que é agora do nosso quadro Salmos Bíblicos Narrados. Nós vamos ouvir hoje três belíssimos salmos da Bíblia na voz de Cid Moreira. Vamos ouvir, queridos, abrindo de início aqui o nosso quadro Salmos Bíblicos Narrados. Ouvindo o primeiro salmo, que é o salmo 1, na voz de Cid Moreira. Vamos ouvir, queridos, na voz de Cid Moreira, o salmo 1. Salmo 24 Salmo 23 Salmo 1 Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. E que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei, eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo. E as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Então, queridos, vocês acabaram de ouvir o Salmo 1, na voz de Cid Murilha. E agora, queridos, vamos ouvir o segundo Salmo, que é o Salmo 24, na voz de Cid Murilha. Salmo 24 Salmo de Davi Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nEle existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dEle. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Tá então, queridos, vocês acabaram de ouvir o segundo e penúltimo Salmo, que é o Salmo 24, na voz de Cid Moreira. E agora, queridos, vamos ouvir o último Salmo, que é o Salmo 23, na voz de Cid Moreira. Salmo 23 Salmo de Davi O Senhor é o meu pastor. O Senhor, nada me faltará. Ele me faz descansar pastos verdes e me leva águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. A Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. A Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Aquele que há vida no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Senhor Conipotente descansará Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor Conipotente descansará Direito do Senhor Ele é o meu bem Amém Direito do Senhor Ele é o meu bem Direito do Senhor Ele é o meu bem Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor me corrente e descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor me corrente e descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. A cidade gloriosa que Jesus já preparou. Tem a árvore da vida, tem o lindo rio de amor. As muralhas são de jaspis e as ruas de ouro são. E no trono assentado está o autor da salvação. Lindo é, lindo é, lindo é o céu de luz. Lindo é, lindo é, lindo é o rosto de Jesus. Lindo é, lindo é, lindo é levar a cruz. De mil anjos rodeado, vem na glória o Rei Jesus. De mil anjos rodeado, vem na glória o Rei Jesus. Primeira a cruz. O irmão que desejas para o céu subir tem que lavar a tuas vestes no sangue de Jesus. A coroa da justiça lá no céu vai receber E também um lindo nome que Jesus vai escrever E também um lindo nome que Jesus vai escrever Lindo é, lindo é, lindo é o céu de luz Lindo é, lindo é o rosto de Jesus Lindo é, lindo é, lindo é levar a cruz De mil anjos rodeado, vem na glória o rei Jesus De mil anjos rodeado, vem na glória o rei Jesus Se aconteceu em Pentecostes, acontecerá neste lugar É só confiar, repara o altar Retira as cinzas que o fogo vai cair É só confiar, repara o altar Retira as cinzas que o fogo vai cair Vai cair, vai cair Fogo santo neste lugar E todos os que crerem, Jesus vai batizar Retira as cinzas, põe óleo no altar Porque aqui e agora o fogo vai cair Primeiro aconteceu no Monte Orebe Depois com Elias no Carmelo Daí o fogo santo Chegou lá no cenáculo E os cento e vinte Davam glórias mil E foi se alastrando Pelo mundo afora Até que Pérego, na Vingre Incendiaram meu Brasil Vai cair, vai cair Fogo santo neste lugar E todos os que crerem, Jesus vai batizar E todos os que crerem, Jesus vai batizar Retira as cinzas, põe óleo no altar Porque aqui e agora o fogo vai cair Vai cair, vai cair Fogo santo neste lugar E todos os que crerem, Jesus vai batizar Retira as cinzas, põe óleo no altar Porque aqui e agora o fogo vai cair Alô, Belém do Pará Peço do Pentecostes do Brasil O meu abraço e a minha salvação A todos os irmãos paraenses Saúdo aos estados do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste E as longínquas ilhas da Trinade Fernando de Noronha É o fogo do Espírito aquecendo O meu Brasil pentecostal Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Fogo santo neste lugar E todos os que crerem, Jesus vai batizar Retira as cinzas, põe óleo no altar Porque aqui e agora o fogo vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Fogo santo neste lugar E todos os que crerem, Jesus vai batizar Retira as cinzas, põe óleo no altar Porque aqui e agora o fogo vai cair Muito bem queridos Chegamos a mais um finalzinho de mais um programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente pra você Muito obrigado a você, meu querido A você, minha querida Pro seu carinho, pra sua audiência Lembrando aos irmãos que é íntegra do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente pra você Vai estar disponível Pra você assistir na íntegra Lá no nosso canal do Youtube DFA Produções Inscrevam lá, queridos E ativem o sininho de notificações Vamos agradecer ao Senhor, queridos Por mais este programa de hoje Concluído para a glória de Deus Oremos no nosso Deus Maravilhoso e eterno Deus Pai de amor e infinita bondade Muito obrigado, Senhor Por mais este programa de hoje Concluído para a glória de Deus Abençoe a cada ouvinte que participou Que ouviu belíssimos rumores E que ouviu também da palavra de Deus Fique conosco Nos dê uma ótima e abençoada Para vocês, estando todos na companhia E quinta que vem Nós passamos a estar aqui de volta Para mais um programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente pra você Fique conosco Dá-nos a tua graça É o que tudo já te pedimos E agradecemos Em nome do teu filho amado Jesus Aquele que vem Aquele que vem Que reina para todos sempre Amém E graças a Deus Muito obrigado a você Meu amigo A você Minha amiga Que ficou conosco Durante todo o início Do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus E vocês vão ficar Na companhia toda especial Logo mais Ao meio-dia Com o nosso querido Irmão Daniel Salles É Com o nosso querido Irmão Daniel Salles Com o programa Louvando com alegria Na rádio Nova de Paz Ao meio-dia Continue ligado conosco Que temos mais de Deus Aqui na nossa Programação da FA Produções Fiquem todos a parte Senhor Jesus E até quinta que vem Povo de Deus Se Deus quiser Ele assim permitir Para mais um programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente pra você Até quinta que vem Povo de Deus Encerra-se nesse momento O programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você Prometendo voltar Na próxima quinta-feira De nove até as dez Da manhã Se Deus nos permitir Fiquem todos na paz do Senhor E eu fui Tchau, tchau Muito obrigado a você Meu amigo A você Minha amiga Que ficou conosco Durante todo o início Do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente pra você Deus abençoe a sua vida Meu querido Grandemente Tremendamente Uma ótima e abençoada Pré-sexta Na companhia de Cristo Jesus E até quinta que vem Povo de Deus Com mais um programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você De oito Até as dez Da manhã Povo de Deus E até as dez Da manhã Povo de Deus E até as dez